Oi pessoal, saindo mais um vídeo para o canal. Pessoal, vou mostrar as carnes que eu ganhei da minha cunhada. Ó pessoal, costela, ela bateu um porco e me deu bastante carne pessoal. Ó, carne para o churrasco pessoal, do Natal, quanta carne pessoal, que eu ganhei muita, muita carne pessoal. A minha cunhada me deu pessoal, fazer o churrasco do Natal. É muito bom, a carne é muito gostosa, ó, carne de porco. E agora eu vou lavar com limão, para poder arrumar na geladeira pessoal. Ó pessoal, o pernil, com tanta carne pessoal, o pernil ó. Ó pessoal, limão sem força. Ó, tá vendo pessoal? Que maravilha pessoal, de carne. Que eu ganhei pessoal, carne para o Natal, fazer churrasco. Que maravilha, muito bom pessoal. Olha pessoal, é muita coisa, muita coisa. Ela bateu um porco, muito grande pessoal. Aí divideu com os irmãos. Aí me deu isso daqui pessoal. Meu esposo trouxe num carrinho de mão pessoal. Tá vendo isso aqui, salgado no feijão pessoal. É muita carne pessoal. Olha pessoal, olha o tocinho desse porco. É porco caipira, mas tava muito gordo pessoal. Olha, olha a grossura desse tocinho, ó. Três dedos de largura pessoal. Tava muito gordo esse porco. Que delícia pessoal. Agora tem carne, tá? Comer no Natal, Ano Novo. Início do ano. E esse tocinho fazer banho pessoal. Temperar a comida, é só o ouro. Muito bom pessoal. Adorei ter ganhado esse tanto de carne. Agora vou arrumar pra colocar na geladeira. Lavar tudo pessoal. E é isso pessoal. Hoje ganhei essa benção. Essa carne no Natal. Agradeço a Deus. E é isso pessoal. Essa foi a benção de hoje que eu ganhei. Muita carne de porco. Tem quantos quilos será? Tem uns 25 a 30 quilos pessoal. É muita coisa, muita coisa. Eu ganhei hoje. É benção pessoal, é benção. Foi pessoal, voltando aqui com vocês pessoal. Hoje foi correria pessoal. De manhã fui na cidade. Resolver umas coisas pessoal. Agora de tarde, fui fazer umas coisas aqui em casa. Agora estou arrumando minhas jantas pessoal. Os meninos já jantaram, já estão ali descansando. E eu ainda na correria pessoal. Quase 10 horas da noite. Servir a benção que eu recebi. Aqui tem arroz, feijão, cuscuz e uma carminha de frango. E é isso pessoal, hoje foi correria. Aí tive que arrumar as carnes, botar na geladeira. Uma parte na geladeira, outra no freezer. Aí depois fui fazer umas coisas aqui em casa. Aí agora pessoal, vou arrumar minha janta. Jantar para descansar. Quero agradecer a todos vocês que estão chegando no meu canal. Estão se inscrevendo pessoal. Agradeço a todos vocês que estão chegando no meu canal. E aqueles que já estão. Muito obrigado. Tá pessoal. Fico muito grato. Primeiramente a Deus. Segundo a vocês que estão se inscrevendo. Meu canal crescer pessoal. Agradeço a vocês. E aqueles que não é inscrito, se inscreve pessoal. Ativa o sininho para você receber toda a notificação. Quando eu postar um vídeo, vocês já receberam pessoal. Tá bom pessoal? E hoje foi o... O vídeo de hoje foi esse. Espero que gostem. Hoje foi correria pessoal. Para mim aqui ó. Cadê? Tentando minha comidinha. Tentando minha comidinha. Ali ó. Tentando minha comida. E agora eu vou jantar e descansar para amanhã pessoal. Até mais. É correria. Tem que trabalhar fora. Tem que cuidar de casa. Cuidar dos filhos. É muita coisa pessoal. Mas com Deus a gente vence né? E o vídeo de hoje foi esse pessoal. Todos ficam com Deus. E até amanhã. Tá bom? Agradeço a todos vocês. Espero que vocês estejam bem nesse final de ano. Todo mundo na correria. Mas... Vai dar tudo certo. Sem Deus. Vai dar tudo certo. Tá bom pessoal? Tudo ficam com Deus e tchau. Tchau. Tchau.